Música Sinto que em formas o meu coração Sinto somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Meu coração onde quero morar E o meu amor Quando vou atrás a dor E a alma faz ouvir tuas Em teres de amor Em chamas do teu coração A perna do meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como amado Eu sou Em novo me darei Música O meu coração e o meu Sejam só Movimento de amor Como um povo abrazador Em chamas do meu amor Em chamas do teu coração A perna do meu Senhor Em chamas do teu coração A perna do meu Senhor Em chamas do teu coração A perna do meu Senhor De amor Em chamas do teu coração A perna do meu Senhor Amém.